Agora o seu pai vai deixar as tapas de barriga. Bem, estamos aqui na Operação Tapa Buracos. Operação Tapa Buracos, olha só como é que fica aí. Bem quente realmente aí. Operação Tapa Buracos chegando aqui ao bairro Tezuduro, os trabalhos da infraestrutura, essa operação que é contínua e é realizada anualmente, melhor, diariamente, todos os dias do ano, onde as equipes da infraestrutura percorrem os bairros da cidade. Esse aqui é o rolo compressor que está dando aí o acabamento para esse trabalho que já foi feito aqui no Tezuduro. Está aí a Operação Tapa Buracos. Em nome de Instituto Cuidar, obrigado aí a você que já procurou o Instituto Cuidar. Você que ainda não procurou, vai lá no Instituto Cuidar que fica ali em frente ao UBS do Piquezeiro. Você pode conhecer o melhor plano de saúde de Caxias, por meio da parceria da Mediplan com o Instituto Cuidar. É o melhor plano de saúde do Piauí que agora está chegando em Caxias. Já atua em Caxias há algum tempo. É um plano de saúde para o servidor público municipal. E também, se você quer adquirir um dos livros Os Três Mortos e os Milagres da Fé, pode entrar em contato com o 999050529 e adquirir o seu por apenas 30 reais. Os Três Mortos e os Milagres da Fé.